Apesar da fiscalização e das campanhas de conscientização, acidentes de trânsito ainda são uma das principais causas de morte no Brasil. Todos os dias, motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas se arriscam nas ruas para realizar as tarefas do dia a dia. E nem sempre o risco está somente na imprudência, mas sim em algo que é um problema para todos os condutores de veículos, o ponto cego. O ponto cego é uma área que, devido ao seu posicionamento, se torna invisível ao motorista, podendo assim esconder um outro veículo, o que causa muitos acidentes. Esse ponto cego acontece tanto nos carros como nas motos ou nos caminhões, por isso é um grande perigo nas ruas e estradas do país. E foi pensando na segurança que a Odotec criou o Convexo, um espelho inovador que completa a ação dos retrovisores, ampliando o campo de visão de quem está no volante e eliminando definitivamente o ponto cego. Isso evita acidentes e até mesmo assaltos, que podem acontecer devido às áreas que geralmente não são vistas. Com uma instalação muito simples e um custo baixo, o Convexo foi desenvolvido para ser um item essencial em todos os veículos. Sempre fique atento ao trânsito e conte com o Convexo para a sua segurança e também para a segurança de todos ao seu redor. Convexo, ampliando a sua visão. Convexo, ampliando a sua visão.